E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma live que eu fiz no perfil do meu amigo Maiko Arruda, vou deixar as informações dele aí embaixo, em que eu falei um pouco do meu processo de burnout e depressão e como eu consegui superar isso através da hipnoterapia. Vou falar um pouco também nesse vídeo sobre o processo de hipnoterapia que eu fiz com a minha esposa e que zerou a fibromergia dela. Eu espero que você goste do vídeo, mas antes de você começar a assistir, dá aquele apoio aí fazendo o que? Dá um joinha, você pode também se inscrever no meu canal e você pode divulgar esse vídeo. Manda para quem você achar que pode ser ajudado também através do conteúdo desse vídeo que você vai assistir agora. Valeu? Um abração, dá um joinha aí, se inscreve no canal e curte aí para a gente. Um abraço e vamos lá para o vídeo. A pessoa que eu trouxe aqui, que eu vou trazer aqui, ela não é uma artista nacionalmente famosa ainda, porque tem muito potencial para ficar, mas é uma pessoa incrível, um grande amigo meu e vai contar o caso incrível, tanto que ele passou quanto as pessoas que ele tem ajudado. Então vai ser muito legal, vai ter muito aprendizado. Então vamos começar já para ter bastante conteúdo. Vamos colocar aqui que é o Alessandro Leonardo, que está sempre com a gente com a gente aqui todos os dias. Bom dia, Indonésia. Quem que viu a live da Indonésia ontem? Sensacional, é Indomei Cap. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Que bom que você está por aqui com a gente hoje, agora transmitindo conhecimento, transmitindo as suas experiências e não só assistindo. Pois é, muito feliz, Marcos, de estar aqui de manhã. Para decepção de alguns aí que vão esperar um artista famoso aí, não é exatamente aquela vitrine famosa, mas a gente se esforça, a gente dá um jeito. Legal, vai ser ótimo. Bom, Alessandro, está dando um pouquinho de eco, você está com o fone, né? Eu pus o fone para não dar... Eu vou tirar, às vezes fica melhor. Melhorou agora? Deixa eu ver. Parece que sim. Acho que está melhor. Tá bom. Você vai pôr de volta. Beleza. Ó, a Mari Moon está com a gente aí, assistindo. Fiz uma live com a Mari Moon também. É sensacional. Está gravado no meu feed. E até vou dar um spoiler aqui, ô Mari. A Mari está fazendo um desenho que representa esse trabalho que a gente faz. E a Mari é desenhista também, né? É uma artista. Então, está todo mundo agora... Aqui, pelo menos aqui, 100 pessoas para te cobrar. 110 pessoas para te cobrar, Mari. Então, se você não entregar, já sabe. Legal, Alessandro. É Alessandro Leonardo, né? Você prefere que se chame de Alessandro ou de Leonardo? Pode chamar de Leonardo, mãe. Leonardo? Beleza. Só porque eu sempre chamei de Alessandro, né? O Leo. Tem que me esforçar. Pode chamar de Leo também, não tem problema. Beleza. Leonardo. Ô, Leonardo, obrigado por você estar aqui com a gente. E para as pessoas te conhecerem um pouquinho, fala um pouquinho o que você faz hoje, né? Antes de você contar a sua história. Tá jovem. Bom, Marcos. Eu sou pastor presbiteriano. Sou pastor de uma igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana independente, né? É uma das denominações presbiterianas do Brasil. E pastoreio já há 16 anos. E tô aqui em São Paulo já há 5 anos. Atualmente eu sou pastor da igreja presbiteriana independente de Vila Moinho Velho. E próximo do bairro do Ipiranga, onde eu moro. E sou professor também de teologia. Já dou aula pra seminário, universidade há alguns anos. Não ininterruptamente, né? Tem ano que dá certo, tem ano que não dá. Depende muito da demanda. E atualmente sou quimioterapeuta também. Sou casado com a Thaís. Tenho um casal de filhos de uma menina de 12 e uma menina de 10 anos. Ah, que legal. Família linda aí. Mas primeiro aqui já começa, nem o tema da live, mas já começa quebrando um mito, né? Como assim? Pastor estuda hipnose. Fala rapidinho um pouquinho sobre isso. Porque tem muito mito ainda, né? Na questão da crença religiosa com preconceito e hipnose, né? Tem, tem sim, Michael. Na verdade, assim, há o mito e há o desconhecimento, né? Eu acho que o maior problema é o desconhecimento. Honestamente, até alguns meses antes de conhecer hipnoterapia, eu também sabia muito pouco sobre o assunto. Eu sabia que a hipnose, ela era usada clinicamente em alguns casos, mais na área da psicologia, mas não tinha muito, de fato, não tinha muito acesso a uma informação mais consistente, né? E há, sim, há um mito, há muita desinformação. Eu acredito que é um desafio para quem está no meio religioso hoje. O desafio é de desmistificar mesmo, mas, por outro lado, também, há uma abertura e uma oportunidade muito grande nessa área. Porque demanda emocional é demanda emocional. Não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe religião. E dentro da igreja tem muita gente sofrendo por conta disso. Então, hoje, as pessoas estão mais abertas também para buscar outras alternativas. E a hipnoterapia, sem dúvida, é uma delas com grande sucesso. Legal. E eles são mais, se apoiam mais do que as pessoas imaginam, né? Tem mais coisas relacionadas do que as pessoas imaginam, né? Inclusive, eu fiz uma live com a Júlia, né? Que você até acompanhou. Sim, foi muito boa a live. A Júlia é uma católica, né? Uma influenciadora católica. E ela trouxe várias referências de como que, na religião como um todo, né? É usado muito a hipnose. E já é falado muito da hipnoterapia, né? Com outras palavras. Então, quem se interessa, depois assiste lá, hipnose e religião, que chama. Bom, mas vamos para o tema aqui. Leonardo, né? Tem que acostumar. Leonardo. Mas se chamar de Alessandra, eu vou atender, do mesmo jeito. Leonardo. Mas vai dar certo. O tema é hipnoterapia e burnout, né? Como que aconteceu? O que você passou, né? Você falou que sofreu disso. Conta um pouquinho da sua história até o momento que você chegou nessa dor aí. Que você tinha, né? Eu vou tirar um pouquinho os comentários enquanto o Leonardo fala aqui a história dele. Ok. O Michael, então. O burnout, para quem, talvez, alguém aqui já... Possivelmente muitas pessoas já tenham acesso à informação sobre isso e tal. Mas, de uma forma resumida, o que aconteceu comigo? O burnout é uma doença que ela é silenciosa, entre aspas. A gente fala que ela é silenciosa porque você só se percebe com ela quando você já está numa crise severa. Mas ela é silenciosa, entre aspas, por quê? Porque ela vai dando sinais ao longo do tempo. É uma crise de cansaço que você tem, é uma doença que você manifesta, doença física, né? Coisas desse tipo. Mas que você não dá muita atenção. Você relaciona com outras coisas até que chega um momento que desaba tudo aí que você vai se perceber. Então, assim, eu comecei a ter sinais já em 2010, 2011. Mas, em 2013, se eu não me engano, próximo ao Ano Novo, eu tive uma FA, que é a fibrilação atrial. O coração, ele fica fibrilado e tal. Foi parar numa UTI. Eu até esqueci o ano, certo? Mas quem lembra quando o Anderson Silva quebrou a perna numa luta no final de ano? Eu estava na UTI nessa noite. Assistindo a luta. E não dormia, porque, na verdade, o meu problema foi com o tiroides, mas o que manifestou no coração. Mas tudo era estresse. Eu não tinha problema de tiroides, eu não tinha problema no coração, eu tinha estresse. E o burnout é uma doença do esgotamento do trabalho. E a de regra é por conta do trabalho. Você não descansa, você continua trabalhando. Trabalhando vai queimando suas energias. Bom, você trabalhava só na igreja? É, eu era pastor full-time, em tempo integral, e dava aula de teologia também, nessa época. Mas o que era a sua rotina? Era o dia inteiro, cheio? Então, Michael, a rotina pastoral, ela é uma rotina muito desgastante. Porque, pelo menos no meu contexto pastoral, né, preteriano, eu não posso falar pelas outras denominações, mas via de regra é muito parecido. Você tem uma rotina, você não tem fim de semana. Porque o fim de semana você dedica pra igreja, dedica pra Deus, e embora tenha toda essa visão religiosa, que, ah, mas você tá lá servindo ao Senhor, é verdade, mas é o trabalho. Então, pra que eu vá pregar um sermão, e o sermão é um filho que você gera toda semana, toda semana você tem que gerar um filho novo. Então, você vai parar, estudar. Exatamente. É uma responsabilidade muito grande. E, no aspecto religioso, você tá falando em nome de Deus, né? É um conceito teológico, né? Quando você prega em nome de Jesus... Você deve sentir uma pressão maior, né, entre aspas, né? Sim, a pressão é grande. Então, não tem fim de semana. Durante a semana, geralmente, o pastor folga num dia da semana, geralmente segunda-feira. Não é o dia ideal, mas é o dia que dá. E você não tem exatamente uma agenda muito... Você tem o horário de trabalho. Eu estabeleci o meu horário de trabalho semanal, de manhã, escritório, tudo, etc. Mas você trabalha muito à noite e você atende muita demanda fora de horário também. Então, se passou alguém mal de madrugada, você vai lá pro hospital... Tem todo esse trabalho, né? Tem todo esse trabalho. A gente costuma dizer o seguinte, que o pastor é aquela pessoa que de manhã ela faz um velório, à tarde ela faz um casamento e à noite ela vai numa festa de aniversário do membro da igreja. Então, você tem todo esse relacionamento ali, né? Que ele tem que se dedicar, né? Exatamente. Interessante. Eu sento sincero, tá? Vou falar. Achava que pastor era só final de semana ali, ficava a semana toda em casa, ali lendo a Bíblia. Chegava final de semana, pregava e acabou. Achava que era isso. Deu sonho, Mário. Seria maravilhoso se fosse assim, mas não é. E fora isso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas existe uma estatística hoje que diz que aproximadamente 70% dos pastores estão com o seu nível de estresse acima do normal. Nossa! E há muitos pastores hoje que se pudessem estar realizando uma outra profissão, não por vocação, mas por atividade, estariam fazendo. Por causa da pressão e do estresse, porque é muito pesado, né, cara? Entendi. E isso é interessante, né? Porque fora isso, dá vala de teologia ainda, né? Dá vala de teologia. Deixa eu abrir, eu te faço comentário, eu quero fazer uma pergunta aqui. Isso é interessante porque mesmo por vocação ali, por paixão, seguindo a missão, ainda assim o corpo tem um limite, né? Então não é porque você faz o que você gosta que você não vai sofrer se você fizer demais. E tá a prova do Leonardo. É um ser humano, né? Um ser humano, né? Quem que... Quais são os sintomas, assim, quando você começa mesmo a chegar perto ali do burnout? O que que acontece ali? O que que são os sintomas pra gente ver se mais pessoas já sentiram isso? Bom, eu tive sinais ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, eu tive alguns... Tinha muita tontura, muita dor de estômago, muita irritação, muito desânimo. Você começa a se sentir meio despersonalizado. Parece que tudo que você faz não é o suficiente. Por mais que você realize coisas, por mais que as pessoas digam, olha, tá tudo bem, tá legal, parabéns. Você não acha que tá bom. Pra você parece que não é o suficiente. É o suficiente. Eu falei antes, mas eu ainda não achava que isso era um burnout. Em 2015, eu passei por várias transições da minha vida. Eu comecei a fazer mestrado aqui em São Paulo, na Universidade Presidência do Marquinhos. Fazia mestrado em Ciência da Religião, só que eu morava no interior. Morava em Presidente Prudente, a 550 quilômetros de São Paulo. Então, na segunda-feira, que era o meu dia de folga, eu acordava cedo. Eu dava aula à noite num seminário teológico em Prudente. Então, eu passava o dia preparando aula, corrigindo prova, essas coisas de professores. À noite, eu ia dar aula no seminário. Dava quatro horas seguidas de aula. Saía do seminário, pegava minha mala, ia pra rodoviária e pegava um ônibus pra São Paulo. Aí passava a noite inteira dormindo no ônibus. Chegava aqui de manhã. Ia pro Mackenzie. Ficava ali na Consolação. Ficava segunda, terça e quarta direto no mestrado. Quarta-noite, eu pegava um ônibus e dormia no ônibus e ia pra Prudente. Ia pra Prudente. Chegava na quinta-feira. Chegava trabalho pastoral até no domingo. Eu fiz isso por seis meses. Aí eu recebi um convite pra trabalhar numa igreja aqui no Ipiranga. Ipiranga. Igreja muito bacana. Pessoal muito legal. E falei, olha, foi uma porta que Deus abriu pra que eu não precise fazer essas viagens nos próximos dois anos. Porque, de fato, ia ter muito chato. Mas aí, quando chegou o período da mudança, chegou o final do ano, terminei as últimas provas do mestrado, fiz a mudança aqui pra São Paulo. Fui recebido aqui no presbitério do Ipiranga. Regional aqui, vamos dizer assim, das igrejas, né? E aí, quando acabou a reunião, eu saí com a minha esposa, fui jantar à noite. Eu já tava me sentindo muito cansado e tava pedindo adeus pras feiras logo, né? Falei, bom, agora em dezembro eu vou descansar e vou colocar a minha vida em ordem. Eu fui jantar com ela num restaurante aqui perto. E nós acabamos de jantar. Aí nos chegou um casal de amigos, o pastor Rafael, que era meu amigo, que é meu amigo e nós trabalhamos juntos aqui por quatro anos. E, na hora que ele chegou, a gente começou a conversar, falei pra Thaís, minha esposa, eu tô passando mal. Eu preciso ir no banheiro. Quando eu voltei pra dentro do restaurante, eu tive um apagão e esmaiei. Nossa. Então, assim, foi a última coisa que eu lembro de acontecer. Eu nunca tinha esmaiado na vida, agora eu sei como que é. Porque eu lembro de chegar pro garçom e falar assim, onde que é o banheiro? Quando eu falei onde é o banheiro, ele viu que eu tava verde. Ele falou, não, peraí, peraí, peraí. Ele falou isso, eu não lembro mais nada. Aí, desapareceu tudo. Quando eu acordei de novo, eu tava sentado, todo mundo no restaurante assustado, olhando pra mim, minha esposa já mais assustada do que todo mundo. E, bom, eu tive esse apagão, depois eu melhorei, né, foi mais um susto mesmo. Voltei pra Prudente no dia seguinte, pras férias, achando que descansando tudo ia melhorar. Só que aí eu não melhorei mais. Eu passei o restante do mês passando muito mal, não dormi à noite, e aí veio a depressão. E aí é que eu fui, aí comecei a vivenciar um misto de sensações que até então eu nunca tinha experimentado. Aí você teve depressão também. Aí eu tive depressão. Na verdade, eu acredito que isso já vivia um estado depressivo, mas eu não sabia que não ia ser. E quando veio esse apagão, aí veio tudo de uma vez. Aí eu fiquei numa encruzilhada, porque eu falei, puxa, mas agora como é que eu vou começar um tratamento, se eu tô mudando pra São Paulo? Mas ao mesmo tempo eu tava começando uma igreja nova. Eu tinha que estar bem, né, existe toda uma expectativa por parte da igreja também. Eu ia começar uma série de estudos sobre pós-modernidade na igreja no primeiro domingo de janeiro. Era um tema já espinhoso. A igreja do Ipiranga é uma igreja de pessoal de uma boa cultura acadêmica e tudo mais. Tem professor da USP, tem um monte de doutor e tal. E tinha aquela expectativa das pessoas de ter um bom conjunto de aulas, boas mensagens. Como é que você vai apresentar isso quando você não dorme? Uma pressão muito grande. Eu lembro que no primeiro domingo, quando eu cheguei aqui pra dar aula, eu cheguei de manhã na igreja e tava passando mal. Baixou a pressão. E não é porque eu não ia dar conta, é porque o conteúdo eu dominava, mas aqui eu não tava bem. E aí eu falei, não, preciso buscar. Aí fui num psiquiatra aqui em São Paulo, comecei a fazer um tratamento. Fiz todo aquele tratamento psicoterápico, com psiquiatra, com psicólogo, tomei medicação. E foi bom. Me ajudou. Fiz o tratamento por um ano e meio, mais ou menos. E nesse período foi o que segurou a barra. Porque era igreja nova, família, mestrado, todas essas pressões. E fui pra congresso. Foi legal. Consegui viajar. Viajei pelo Brasil, viajei pra fora. Fiz tudo o que tinha que fazer. Fiz todo o trabalho eclesiástico. Terminei o tratamento e fiquei bom por mais um ano e pouco. Fiquei bem. Até que veio uma crise o ano passado de novo. Porque você... Aquela coisa que hoje em hipnoterapia a gente sabe muito bem. Tratei sintoma. Tratei a causa. Então, baixou a fogueira do sintoma, tá tudo bem. Só adiou, né, basicamente, o problema. Exatamente. A causa continuava aqui. Aí a pressão, a correria continuou. O ano passado, a igreja que eu pastoreava passou por uma crise financeira muito grande. Já vinha do ano anterior, mas a gente tinha uma gordura ali pra queimar. Quando veio essa crise de novo, não ia dar pra eu continuar nessa crise. Então, no nosso sistema a gente não sai de uma vez. É comissionamento. Você é comissionado por um ano todo. Então, se você não for ficar no ano que vem na igreja, então já no meio do ano a gente chega num ajuste lá com o conselho e avisa. Olha, se eu quero sair, eu falo, olha, ano que vem eu não estarei mais aqui. E se o conselho também não quer ou não pode permanecer com vocês, eles avisam, olha, ano que vem a gente não vai poder ficar. Então, isso já, com toda a demanda que já vinha, gerou uma outra pressão. Porque, assim, Maicon, o pastor tem esposa e filhos. E quando você sai de uma igreja, não é como uma outra profissão que você... Ah, eu não dei de emprego. Tudo bem. A sua família, ela caminha junto com você. Então, ao sair de uma igreja, você não está saindo sozinho. A sua família está saindo. E a sua família, ela está ali ajustada com as pessoas, já está ajustada com o ambiente. Então, as minhas crianças, por exemplo, tinham os amiguinhos delas e tudo mais. Meu filho tinha um estudo em uma boa escola aqui, então ele ganhou uma bolsa de estudos vitalícios. Então, sair de São Paulo, sair dessa região, para mim, já ia ser perder. Então, você tem um... Claro, se você quiser sair, ok, Deus vai sofrer. Mas tudo espesa na balança. E se você não está bem para administrar isso, você cai de novo. Mesmo que você tenha fé, mesmo que você tenha... Porque não é uma questão só de fé. É uma questão emocional. É uma questão que tem a ver com... É subconsciente, né? Não é o médico que você vê, você acredita. Exato. Então, aí eu caí em crise de novo. Não foi tão forte como da primeira vez, porque eu já reconheci os sintomas. Aí fui fazer o tratamento psicoterápico de novo, porque eu falei, bom, eu tenho que estar bem, porque eu tenho que seguir a minha vida. O médico me atendeu, falou, ah, você já se adaptou com essa medicação? Ok, vamos continuar com ela. Vamos seguir. Quando eu tive o retorno, só que dessa vez não foi legal. Não me adaptei muito bem, passei muito mal. Antidepressivo não é uma coisa que no começo te faz bem, te dá muitos efeitos colaterais até você se ajustar. Quando veio o retorno, o médico era muito bacana. Ele chegou para mim e falou de uma maneira muito cuidadosa. Olha, pelo seu histórico, pela sua família, pela sua reincidência, pode ser que o seu caso seja crônico. Era uma forma educada dele dizer assim, olha, você vai tomar remédio pelo resto da vida. Mas ele tentou não ser tão direto, né? Exatamente. Ele me deu o soco com uma luva, assim, né? Vamos dar o soco devagar, mas segura aí. Aí eu falei, bom, tudo bem. Se eu tiver que fazer tratamento e tomar remédio pelo resto da vida, ok, eu vou fazer porque é a forma como Deus está me levando para me sustentar. Mas eu me permito também buscar outras alternativas. E aí, assistindo uma entrevista com o Pondé, o filósofo Luiz Felipe Pondé, que estava entrevistando o Pyong, né? Ele estava falando e ele comentou que hipnose não era só entretenimento, que é um outro problema também. É um outro mito que as pessoas têm, que hipnose é aquela coisa de fazer as pessoas comer cebola, achando que é maçã, evitar galinha, essas coisas que eu ouço das pessoas, né? E aí ele falou do trabalho sério. Falei, cara, se existe isso, eu vou querer saber. E aí comecei a pesquisar, comecei a procurar informações. Tudo que eu achava no YouTube, na internet, eu comecei a maratonar. E aí eu falei, olha, eu quero... Primeiro eu pensei em fazer o tratamento. Vou procurar um bom profissional para passar por isso. E beleza. Mas, na transição pastoral, surgiu um fato novo também. Que aí eu recebi um convite da igreja que eu estou hoje, em velho, igreja maravilhosa também. Só que em um outro regime, que até então não tinha trabalhado, que era o regime parcial. Então eu ia deixar de ser pastor full time para ser pastor em um período parcial. Não é só fim de semana. É durante a semana também. Mas eu tenho mais liberdade de agenda do que em um período integral. Então, por exemplo, se eu arrumasse um emprego formal durante a semana, vamos supor que eu for dar... Não tinha problema, né? Você trabalhar... Não, não, não. Isso, exatamente. Então eu pensei, bom, eu trabalho cuidando de vidas já há quase 20 anos. É o que eu gosto de fazer. É o que eu me sinto bem fazendo. Por que eu não vou ser hipnoterapeuta, então? Eu já junto as duas coisas. Vou estudar, vou aprender. E aí fui buscar e pesquisar. A pesquisa que eu fiz foi assim, melhor escola de hipnoterapia do Brasil. E aí cheguei na UMI. Então, ao invés de fazer o tratamento, eu já fui direto para o curso. Já foi direto para aprender e se entender, né? Exatamente. Então, basicamente foi isso que aconteceu. E aí no curso, eu já zerei, de uma vez só zerei a depressão, zerei o burnout, e aprendi ferramentas para lidar com outras questões, porque... Para ajudar outras pessoas a se livrarem disso também, né? Exatamente. Então, hoje eu trabalho como hipnoterapeuta, continuo no Ministério Pastoral, e continuo também lidando com as minhas demandas, porque a gente sempre vai ter. Mas hoje a gente tem ferramenta para lidar com isso. Nossa, que legal. É incrível a jornada do Leonardo, né? Comenta aí, galera, o que vocês acharam. E, Leonardo, uma coisa que ficou bem clara, até algumas pessoas comentaram, é que não... Ah, deixa eu mandar um perguntante para você. Nesse período lá, antes de você ter as primeiras crises lá, o primeiro desmaio, você se considerava feliz com o que você estava fazendo? Com a sua profissão e tal? Michael, eu era feliz... Não com a vida, assim, de um cansaço, mas com a profissão, com o que você fazia. Você considerava feliz? Eu era feliz. Eu era feliz com o meu ministério, mas eu não era feliz com a rotina. Não era feliz com a rotina, né? É. O fato de fazer o que eu fazia, pregar o Evangelho, falar de Jesus, ajudar pessoas, isso tudo me realizava, e continuo me realizando. Dar aula também é uma coisa que eu sinto que eu sou vocacionado para isso, eu gosto muito, eu realizo fazendo isso, mas eu não estava dando conta da rotina. Para mim era pesado demais, e não era algo que me satisfazia, de fato. Legal. E que aí, juntas, duas coisas, né? Uma dessa coisa, que você pode ser feliz na profissão, ali trabalhar com uma coisa que você gosta, que tem vocação, mas, ainda assim, passar por problemas, é se a sua mente e o seu corpo não conseguir se controlar, né? Ou, às vezes, até passar do ponto. E outra coisa que comentaram que eu achei muito interessante é que, no meio religioso, né? Eu vejo um pouco disso das pessoas ligando muito a uma pessoa que fica doente, ou que está passando por algum problema, que aí as pessoas simplesmente falam, ah, mas eu não tenho fé o suficiente, a pessoa se sente mais culpada ainda, né? Porque eu já estava passando por aquilo, e aí ela fala, ah, mas você está passando por isso que você não tem fé o suficiente, só ter fé é que a fé vai te curar. Então, não tem como falar isso para um pastor, né? Então, não basta ter fé, né? A fé é importante, só que, se for levar até para as crenças, se for levar para a crença em Deus, Deus deu uma ferramenta, né? Deu um processo mental para a gente, deu a capacidade de a gente se reprogramar a nossa mente, então, por que a gente não vai usar uma ferramenta que ele nos deu para evoluir e parar de sofrer, né? Então, também é uma coisa divina, né? Exato. É importante falar isso. E, Michael, para quem tem essa dimensão da fé, a gente precisa entender o seguinte, se a nossa mente funciona assim, foi Deus quem criou a gente assim. Então, Deus sabe disso. Se nós cremos que Deus é o criador de todas as coisas, se foi Ele que criou o homem e criou a gente dessa maneira, Ele sabe que nós somos assim. Então, Deus não está... Essa é a minha ótica, né? Deus não está realmente preocupado com o que vão pensar a respeito disso. Deus quer ver a gente bem. Então, é claro que a fé ajuda e sustenta muito. Michael, sem fé, eu não teria nem chegado onde eu estou hoje. Então, assim, a dinâmica da fé ajudou muito. E só abrindo um parênteses aqui, Michael, eu recebi muita ajuda também, acho que é muito importante falar isso, de uma instituição. No começo, foi um grupo de pastores, né, liderado por um pastor mais velho, Reverendo José Pellini, que hoje virou um instituto que chama Instituto Sara, que é um instituto de serviço e apoio a pastores. E foi lá que eu recebi muito apoio também nesse período, porque uma outra questão, uma característica do Ministério Pastoral é que ele é muito solitário, Michael. A gente está rodeado por pessoas, mas a gente não tem amigos. Porque a relação que a gente tem dentro do ministério é diferente. Você é referência, você não pode se abrir com as suas questões emocionais para pessoas da igreja. É muito difícil. São pouquíssimas pessoas que você pode ter essa abertura. E por ter essa questão de muitas vezes mudar, não ficar muito tempo no local, você não cria vínculos muito duradouros. Então, só vai te entender mesmo quem é do ramo, quem é pastor. só que isso não acaba acontecendo muitas vezes porque não há um ambiente para isso. Então, o Sarah me ajudou muito nisso. Se tem algum pastor me ouvindo e quiser saber mais sobre o Sarah depois, fica a ação aí também. Só que assim, o Sarah trabalha mais na perspectiva da fé e nas atitudes da mente consciente. Eles falam muito dessa questão do burnout porque chega muito o pastor arrebentado. só que o que é o trabalho da mente consciente? São as atitudes que você tem que fazer por base da força de vontade. Exercício, arrumar rotina, se alimentar de forma direita, que hoje a gente sabe que pelo subconsciente você consegue programar isso também. Legal. Então, não basta ter a força de vontade se a programação está errada. Exato. Leonardo, o que você sente dos conhecimentos que você aprendeu que mais você sentiu que te libertou e que te mantém agora conseguiu fazer agora você fazer a sua rotina de uma forma que é feliz? Qual foi o principal conhecimento que você aprendeu dentro do meio da hipnoterapia? Nossa, Michael. Tem tanta coisa que eu não sei se eu poderia te dizer. uma única coisa. Eu acho, assim, Michael, que o que melhorou para mim foi tratar as minhas demandas emocionais mesmo. Porque, assim, tudo que eu precisava saber sobre como organizar a rotina, sobre como lidar com o meu trabalho, com o meu... Eu já sabia. Só que eu não conseguia colocar em fazer. É interessante o que você falou, porque todo mundo sabe o que precisa fazer para melhorar qualquer área da vida, o relacionamento, a saúde, o corpo, quer emagrecer, todo mundo sabe que precisa fazer. Mas por que é tão difícil fazer para muitas pessoas? Porque falta força de vontade, né? Falta força de vontade porque lá no subconsciente não tem aquela programação para fazer aquilo. Exatamente. Então, já tinha. A teoria já tinha. Eu não preciso aprender a ser pastor, eu já sei. Eu não preciso aprender a rotina do trabalho pastoral, eu já sei. agora, mesmo sabendo, eu fazia coisas que eu não precisava fazer ou que eu não deveria fazer naquela proporção. Uma das coisas que eu tratei, por exemplo, na minha demanda emocional que ajudou a resolver a questão da depressão e do burnout, foi que eu não sabia falar não. Então, assim, por que você entra numa roubada dessa? Porque você não diz não. E quanto mais você diz sim, mais as pessoas te procuram. Então, eu venho de uma jornada louca de trabalho pastoral há muito tempo. Praticamente desde o início do ministério. E isso não é só para quem trabalha meio religioso, não. Quem aqui tem dificuldade de falar não? Comenta aí. Que tem muita dificuldade, não é só um pouco, mas tem muita dificuldade de falar não. assim, que realmente mesmo querendo falar não, não consegue. Comenta aí para a gente. E isso, acho que essas são as principais causas externas do burnout. Estou pensando agora, Leonardo, que num trabalho, uma pessoa, um empresário, por exemplo, ou um executivo, ele tem já uma rotina tarefada, só que aí tem algo na família que ele quer tentar ajudar todo mundo, porque todo mundo pede coisas para ele e fala sim. Aí tem amigos. Aí no trabalho, às vezes, que nem é uma responsabilidade dele, ele quer ajudar alguma outra coisa, porque ele pensar que se eu me destacar, se eu ajudar, eu vou ganhar destaque, vou crescer mais. Você quer abraçar o mundo. Quer abraçar o mundo, né? e aí gera esses sintomas aí. Olha quanta gente que tem dificuldade de falar não. E a gente acha que está fazendo... A gente faz isso, não quer falar não para querer fazer o bem, só que no fundo a gente está fazendo mal para a gente mesmo, e se a gente está mal, a gente não consegue ajudar o próximo. A primeira coisa que a gente tem que ajudar é nós mesmos, né? Exato. No meio da fé, isso é uma coisa até meio perigosa, porque a nossa crença, a gente entende assim que você não precisa morrer pelas pessoas, porque Jesus já morreu pela gente. Então assim, se você não quiser fazer o papel de Jesus, quem vai cuidar da igreja é Deus. Você vai só ser um instrumento, mas você tem que saber qual é o seu papel ali. Mas você entra na questão emocional de não... Porque... Por que você diz não sabe dizer não? Isso tem uma relação com a autoestima. Você não quer ser rejeitado pelas pessoas. Você não quer que as pessoas pensem mal de você. Você quer ser útil. Antes de você falar você quer comentar aqui. Já tive medo de ser criticado. Fala não, as pessoas vão achar que não me interessa ou me criticar. Exato. Tudo uma insegurança. Não é um empreendedor. Legal. Ô, Leonardo, legal o seu caso, né? E aí você se libertou. Aí você começou... Hoje você trabalha no meio período, né? Como hipnoterapeuta, né? Exatamente. E aí você falou que você ajudou... Uma das primeiras pessoas que você ajudou foi a sua própria esposa, né? A Thaís, que está aí com a gente na live, né? Isso. Qual que foi o caso dela? Resume rapidinho pra gente. Então, a Thaís, desde que nasceu a nossa primeira filha, ela vem sofrendo com fibromialgia. Vinha, né? Não sofre mais, graças a Deus. E assim, ela teve muitos problemas com fibromialgia porque é uma dor crônica. Ela tinha dor nos braços, nas mãos, nos ombros. E é uma dor crônica constante, que não tem causa e não tem cura. pelo menos na ótica tradicional. Então, ao longo desses anos, ela fez tratamento. O tratamento tradicional, convencional, é tomar antidepressivo. E o antidepressivo também deixa... Antidepressivo é receitado pra fibromialgia também? Não sabia. Sim, sim. Porque é eficiente nesse sentido, né? Porque é uma dor emocional. Então, não tem causa. Toma antidepressivo, melhora, baixa as dores. Não funciona pra todo mundo, tá, Michael? Mas é a primeira indicação que eles dão é essa. Ela chegou a receber uma orientação pra fazer uma cirurgia no pulso de síndrome de túnel do carbo, porque ela sentia muita dor no pulso, que não ia resolver nada, obviamente, né? Mas, então, depois que eu fiz o pulso... Ficou assim? Quando nasceu o filho, né? Foram quase 12 anos, né? 12 anos. De dor. Nossa. Exatamente. Então, ela começou muito jovem, né? Com 20 e poucos anos, ela já começou com essa dor e caminhou durante todo esse tempo. Eu só vou fazer uma pesquisa rapidinho aqui, Leonardo. Quem aqui sabia que era possível tratar fibromialgia permanentemente com a hipnoterapia, ou seja, através da mente, né? Fiz, comenta aí se eu sabia ou não sabia. Porque alguma pessoa falou aqui que não tinha ideia que podia ajudar. Mas aí comenta. Então, fez o curso. Logo depois que eu fiz o curso, ela foi a primeira pessoa que eu atendi. Então, eu falei assim, amor, é com você que nós vamos conversar hoje. Primeira, primeira mesmo. É, foi a primeira, primeira. Ela só não foi a primeira pessoa mesmo porque lá no curso, no último dia, a gente troca a terapia, né? Então, o Rafa fez em mim, eu fiz no Rafa. Se o Rafa estiver online, obrigado. Rafa, um abraço. E aí com ela, a gente fez, eu fiz com ela. Então, assim, qual que era a demanda dela, né? O primeiro evento que a gente chama de ECI, né? Ela na infância, ela ficava responsável, ela era a irmã mais velha, e minha sogra tinha muita demanda, uma série de coisas, então ela cuidava das irmãs mais novas. E ela se sentia responsável emocionalmente pelas crianças, pelas irmãs. Especialmente pela irmã caçula, que era mais novinha, que ela tinha seis anos de idade, ela catava a caçula e carregava no colo pra lá e pra cá. E ela, no subconsciente dela, ela assumiu isso como um peso. Nossa. Quando, isso depois ela teve outros eventos, né? Que a gente foi buscando lá na hipnoterapia, que foram reforçando. Quando a minha filha nasceu, aí aquela questão da responsabilidade, do cuidado, aí foi a gota d'água, onde ela sentia toda a dor. Então, essa dor fibromiálica que ela tinha, era o peso emocional de se sentir responsável, de se sentir a carga. Interessante. Quando vieram os filhos, a carga arrebentou. Aí veio a dor. E aí, a dor não tinha nada que ela fazia que pudesse melhorar, né? Ou ficava um tempo sem assim, simplesmente se acostumar, né? Sim. É claro que quando você trata os sintomas que é paliativo, melhora. Então, por exemplo, você faz exercício físico, você cuida da alimentação, você dorme bem, emocionalmente, você vai ter uma melhora. Porque o seu nível de serotonina vai melhorar, uma série de coisas vão acontecer. É emocional? Vai melhorar. Mas não trata a causa. Então, a fibromiálica é a falta. Ou ela se intensifica. Ela se intensifica. Então, nesse caso, resolveu a demanda, acabou as dores. Ela melhorou a fibromiálica. Ela tinha cólicas menstruais pesadas, onde ela quase não tem. Muito leve. Então, assim, a qualidade de vida dela melhorou muito. Muito mesmo. Nossa, incrível, né? Só de poder ajudar alguém na família, né? Já vale muito a pena, né? Claro. A Regiane tá aqui, ó, falando que fez uma hipnoterapia com você. E tá ótimo. Agradece muito. A Regiane tá aí? A Regiane. A Regiane não dá uma igreja. Legal. Ah, que bênção. Que bênção. Ela tá pra fazer retorno comigo, mas essa notícia já me deixa muito feliz. Muito feliz mesmo. Legal. Bom, Leonardo, incrível o seu caso. Muita gente não sabia, inclusive, que dava pra... Inclusive, eu achei interessante. Muita gente que acompanha aqui todo dia não sabia que dava pra tratar a fibromialgia, né? Através da hipnoterapia. Então, sensacional. Parabéns por ajudar a família e hoje tá ajudando muitas pessoas, né? Inclusive, clientes... Graças a Deus, mãe. Clientes seus aqui. Legal. Ó, a Erika tá aí com a gente também. Show. Tá, Erika. Beijão, Erika. Leonardo, muito obrigado aí por compartilhar a sua história. Você tem certeza que muita gente vai se identificar. Então, pessoal, quem tem burnout, quem tem fibromialgia, já indique essa live. Comenta lá no comentário. A gente vai deixar essa live salva. E, Leonardo, onde você atende? Só reforça aí. E aí, depois, eu vou marcar você lá no Instagram. Pra quem quiser se identificar com você e quiser te procurar. Tá. Eu atendo, Michael, aqui na região do Ipiranga, aqui em São Paulo. Atendo numa clínica aqui no Alto do Ipiranga. Pertinho do metrô do Alto do Ipiranga. 200 metros da estação do metrô do Ipiranga. E, uma vez, a cada 30 ou 40 dias, eu atendo e presidente prudente também. No interior. Porque, como eu tenho... Minha família toda tá lá e tal. Aconteceu meio que por acaso eu vou começar a atender lá. Mas, acabou que gerou essa demanda e, a cada 30 ou 40 dias, eu tenho viajado pra lá pra atender. Agora, talvez eu demore um pouquinho mais porque fiquei sem agenda agora há esses tempos. Mas, em breve eu tô indo lá. Mas, eu atendo aqui em São Paulo. Aqui na região do Ipiranga. Show, Leonardo. Obrigado. Aí. Ô, Michael. Só falando mais uma coisinha. Um insight que eu tive hoje de manhã, né? Eu tava comentando com a Thaís e brincando com ela agora cedo sobre isso. Eu falei assim, nossa, o Michael ontem anunciou que ia vir um artista, uma celebridade muito famosa, né? Falar na sexta. Ele falou assim, olha, a hora que chegar a cara do Leonardo aqui o povo vai falar assim, esse é o artista, né? Mas, Michael, você me deu um privilégio nessa manhã, uma oportunidade de falar, mesmo poucas vezes aqui, mas falar da maior celebridade do mundo que é Jesus Cristo. Então, assim, se acertou muito ontem. Quando você falou que ia vir uma celebridade muito grande. Não sou eu, mas é alguém que eu conheço muito e que eu tive a oportunidade de falar aqui nessa manhã. que você está representando aí, né? Então, não deixou de ser um artista, mas também, né? No fundo, você é um artista aí por dentro que você faz essa arte, né? De salvar vidas, né? Tanto lá no meio pastoral quanto no meio da hipnoterapia. Legal, Michael. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Agora você vai acompanhar com a gente a hipnoterapia, né? Do dia? Claro. Todo dia. Todo dia eu estou acompanhando. Legal, Leonardo. Então, pessoal, como de costume, eu vou fechar essa live aqui. Ela vai ficar salva. E em 30 segundinhos a gente volta. Valeu, Leonardo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.